Você pode dar um brado de vitória, o Senhor! Aleluia! Noite de festa, noite de alegria! Se pra graça me bastar E o meu pecado perdoou Se teu sangue me lavar E o meu passado para trás ficou Hoje livre sou Oh, livre sou Todos são livres pra adorar a Deus Se pra graça me bastar Já não há paz com pernação De teu rio flui em mim Rarado está o meu coração E hoje salvo sou Oh, salvo sou Nova criatura sou Tua graça me alcançou Nova criatura sou Nova criatura sou Meu velho eu pra trás ficou Nova criatura sou Nova criatura sou Vivo pra teu louvor Nova criatura sou Nova criatura sou Agora sou adorador Aonde estamos adorador A glória de todo o seu coração Aquele que vive Oh, oh, oh Se pra graça me bastar Já não há mais condenação Se teu rio flui em mim Se teu rio flui em mim, Senhor Sarado está o meu coração E hoje salvo sou E hoje salvo sou Oh, salvo sou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cante ao Senhor Nova criatura sou Nova criatura sou Tua graça me alcançou Nova criatura sou Nova criatura sou Meu velho eu pra trás ficou Nova criatura sou Nova criatura sou Vivo pra teu louvor Nova criatura sou Nova criatura sou Agora sou adorador Nas suas palmas longas, Senhor Eu era triste, agora estou sorrindo Estava morto, agora estou vindo Era vazio, agora estou cheio Era escravo, agora estou herdeiro De um pai de amor Solta a sua voz e declara Nova criatura sou Nova criatura sou Tua graça me alcançou Nova criatura sou Nova criatura sou Vivo pra teu louvor Nova criatura sou Nova criatura sou Vivo pra teu louvor Nova criatura sou 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 Cante, cante com alegria Nova criatura sou Tua graça me alcançou Nova criatura sou Meu velho eu pra trás vim Nova criatura sou Vindo pra teu louvor Nova criatura sou Nova criatura sou Diga Agora sou Pegou suas mãos a céu Eu agora sou Adorador Te adoramos, Senhor Te adoramos Te adoramos Aleluia Aleluia! 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 Aleluia!